A bandeira da República Dominicana... A bandeira da República Dominicana... Ora estamos em Punta Cana, República Dominicana com um quarto, uma suíte à maneira preparada para os festejos do nosso aniversário de casamento. Hoje tem a maior do que mais cinco anos. És uma saudita da base. Aleluia! 40! Quando for 50 anos, não me puedo resistir. Numa de medo! Não me posso viver. Numa de medo! Não me posso viver! Não me pode viver! Não me posso viver! Não me posso viver! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto